Os Gamatos do Forró, o Batidão da Cadena Ei moçada, essa é uma homenagem ao meu querido Batainho, tô chegando Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso que estou aqui Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso que estou aqui Tô saindo de Brasília, tô voltando pro meu sertão Encontrar a minha família, o papai, a mamãe, meu irmão A saudade doeu no peito, um matão que nunca tem fim Vou matar a minha saudade, tô chegando no meu Ataí Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso que estou aqui Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso que estou aqui Ô mamãe, prepara o café O almoço também já dá A saudade da família foi tanta E o seu filho aqui hoje já está Já estava fazendo muitos anos Mas daqui eu nunca esqueci A família é a base de tudo, papai, é por isso que eu canto assim Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso que estou aqui Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso que estou aqui Os gabapos de corroca, o partidão da caneta Menciaria girafão, onde você encontra de tudo E tudo é mais barato Meu amigo girafão, eu acho que é pouco Não posso seguir viagem pra ver a minha menina Parei o carro na estrada, acabou de ser gasolina Falta mais de mil quilômetros pra chegar onde ela mora Meu coração está triste e até os meus olhos choram Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha O meu carro está parado, nessa estrada é certa Quanto mais a hora passa, mais a salda te aperta Essa noite eu vou ficar sozinho na solidão Esperando uma carona pra sair desse sertão Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha Os gabacos do forró O batidão da galera E essa vai especial então meu irmão Genivaldo Ouvindo o vento caminhar sobre o telhado Ardou no quarto, zapalpando o objeto Cantando o nome, testemunha do passado Ele foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Nome em silêncio, embrulhado em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite branca, o olho abre o coração Com cheiro forte e sala do cinzeiro cheio Igual um conto eu ando meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio A claridade que é filtrada lá da praça Saiu de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão Vem encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Na noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Com cheiro forte e sala do cinzeiro cheio Igual um conto eu ando meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio A claridade que é filtrada lá da praça Saiu de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão Vem encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Na noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Os garmatos do porro Oh, batidão da galera A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo É capim é funcionário A doar as mangas largas É cara trabalha tudo Mas tem uma vida amarga Seu patrão tem um cavalo Que não dá pra entender O bicho dorme de dia Toda noite pra comer A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo Coitado do Zé Capim Tá domindo muito pouco O danado do cavalo Tá deixando ele louco Não tem comida Não tem comida que chega Ele come logo apaga Quando o peru Se é capim Veja sapateia e baba A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo O cara vive no ralo O cara vive no ralo O cara vive no ralo Além daquele cavalo Além daquele cavalo Além daquele cavalo Ele comprou um jumento A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo A vida dele é difícil O cara vive no ralo De dia corta capim De noite dá pro cavalo Os ganados do comando O batidão da galera E essa vai expressamente Ao meu amigo Aristeudo Porrozão é evidente Porém é que os olhos pretos Tá sorrindo e me olhando Esse teu jeito de olhar Quem está me machucando Quero falar com você E você eu estou gostando Uma nora igual você Mamãe tá esperando Aiá Seu olhar é tão bonito Seu jeito muito elegante Tô ficando quase louco Com o seu lindo semblante Meus cabelos penteados Me machucam a todo instante Morena você parece Uma pedrinha de brilhanta Aiá Se eu ganhar seu coração Meu sonho vou realizar Meu coração tá batendo Me pediu pra te abraçar Vou te encostar no meu peito Seus lábios quero beijar Mamãe me pediu uma nora E eu prometi a te levar Aiá Seu olhar é tão bonito Seu jeito muito elegante Tô ficando quase louco Com o seu lindo semblante Com o seu lindo semblante Meus cabelos penteados Me machucam a todo instante Morena você parece Uma pedrinha de brilhanta Aiá Se eu ganhar seu coração Eu sonho vou realizar Eu sonho vou realizar Meu coração tá batendo Me pediu pra te abraçar Vou te encostar no meu peito Seus lábios quero beijar Mamãe de brilhanta Mamãe me pediu uma noia E eu prometi a te levar Os gabacos do borrota Os gabacos do borrota O batidão da galera E essa vai pro seu amigo É Divaldo Vanique Segundo o borrota Na fazenda Maranhama Tem um boi marroeiro Que dá cambão e vaqueiro E deixa cavalo cansado Nas catinga em tabuleiros Batas fechada e balceiro Corre fechando o acelo Parece ser encantado Só conhecer o curral No dia que ele nasceu Dentro da solta cresceu Nunca mais voltou pro cá Nas catinga em tabuleiros Batas fechada e balceiro Corre fechando o acelo Parece ser encantado A fazenda Maranhama Princesa lá do sertão Conservando a tradição Com aquele pegada de gado Eu agradeço a Deus Os meus fãs por ter me dado A fazenda Maranhama Cavalo bom é meu gás Só conhecer o curral No dia que ele nasceu Dentro da solta cresceu Nunca mais voltou pro cá Nas catinga em tabuleiros Batas fechada e balceiro Corre fechando o acelo Parece ser encantado A fazenda Maranhama Princesa lá do sertão Conservando a tradição Com aquele pegada de gado Os garrafos do corró Os garrafos do corró O batidão da galera Ontem eu fui convidado Pra correr uma queixada Uma disputa acirrada Só vaqueiros consacrados Não fiquei classificado Não fiquei classificado Pensei por perder a fama Quem ganhou foi uma dama Da senha que eu discutei Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Ali eu fui informado E aquela menina nova E aquela menina nova Morre e ganha toda prova É campeão do estado Virou rainha do gado O sertão mega e bacana Meu coração não se engana Do seu brilho que cantei Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Vem pegar de boi no mato Sempre que eu não vejo ela Feito cena de novela Finalmente o seu retrato Mas na piqueção de fato Sempre fala que ele ama Virou trilha do programa Do filme que eu atuei Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Tô dormindo na fazenda Uma voz chega e me chama Eu não sei se é sorano Se é rali da dolema No pato tem uma tenda Bem no pé da cajarana Sai o beijo flabiana Era sonho eu acordei Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Eu me apaixonei Pela paqueira cigana Os garnados do borró O patidão da galera A queijada é um esporte Que reúne a multidão Tem boi caindo na pista Tem porro no pavilhão Toda mulherada canta Quando o vapeiro levanta O troféu de campeão A vaquejada se vê Muito cabra o dia inteiro E vai pra curtir a vida Dança e gastar dinheiro Vim pra quando o boi cai E tem mulher que só vai Pra namorar com o vaqueiro A vaqueja do vaqueiro São três dias de lazer A rede armada na sombra Mulher pra lhe dar prazer Cavalo bom pra muita Porrodo bom pra dançar Cachaça pra se beber Por vaqueiro O vaqueiro apaixonado Amaparra e vive bem Mulher pra lhe dar carinho Em todo canto ele tem Porro no amor e bebida Pra quem quiser Quem quiser gozar a vida Veja o vaqueiro também A vaqueja do vaqueiro São três dias de lazer A rede armada na sombra Mulher pra lhe dar prazer Cavalo bom pra muita Porrodo bom pra dançar Cachaça pra se beber Por vaqueiro apaixonado Amaparra e vive bem Mulher pra lhe dar carinho Em todo canto ele tem Porro no amor e bebida Quem quiser gozar a vida Veja o vaqueiro também Os garrafos do borró O partidão da galera Vai, vai, mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Vestido de quem se apaixona Por quem não tem coração Vive jogado nas mãos De quem não lhe dá valor Não tem remédio, doutor Que cure o amor, bandoleiro Bantilha, chique de dinheiro Que possa aliviar a dor Vai, vai, mulher de vaqueiro Mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, 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 veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Se fosse pra ter alguém Não vou cantar em a mulher Porque se ela quiser Fazer o homem sofrer Como ela sabe fazer Feliz ela também faz O homem correr atrás Chorando que nem bebê Vai, vai, mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Esse conselho soltou Pra quem tá apaixonado Sentindo-se desprezado Desde um amigo meu Que teve e não percebeu A melhor mulher do mundo Ele virou vagabundo Depois que ela lhe esqueceu Vai, vai, mulher de vaqueiro Mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Os garrafos do corró O batidão da galera Nunca vem de lá de casa É lugar que passa o gado Também passa uma menina Por quem vivo apaixonado A saudade que eu sinto Dividi pra eu e ela Mas quando estrapola Eu subo em cima da cela Me breio dentro do mato Choro de saudade dela Eu partindo de saudade Ela foi e eu fiquei Não sei por qual motivo Ela riu e eu chorei Bebi água dos seus olhos Bebi mel da sua boca Me sabe enlouqueci Sem querer te deixei louca Toda tristeza me basta Quando a alegria é pouca Saudade não mata a gente Mas eu estou quase morrendo Quando quem olha o meu redor Procura e não estou vivendo Mas se um dia ela voltasse Pra eu sair da solidão Pra eu escutar assim De quem canta escuta e não Cantando eu daria um vivo Pro meu pobre coração No caminho de lá de casa É lugar que passa o gado Também passa uma menina Por quem vivo apaixonado A saudade que eu sinto Dividi pra eu e ela Mas quando estrapola Eu subo em cima da cela Me breio dentro do mato Choro de saudade dela Me breio dentro do mato Choro de saudade dela Os gabapos do bobo O bate-pão da galera Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Eu já não aguento mais Tanta falta de carinho Tanta falta de carinho Se não tenho amor em casa É melhor viver sozinho Já encontro em casa Já encontrei em outros braços O amor que eu desejo Peito, durmo, abraçado Acordo ganhando beijo Se você já não me ama Não me faça sofrer Por que fazer tanto drama Se é tão fácil de se entender Já não tenho amor em casa Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou procurar na rua Vou procurar na rua Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou procurar na rua Eu procurar na rua Eu procurar na rua Eu procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Eu procurar na rua Vou procurar na rua Eu procurar na rua Eu procurar na rua Vol no céu Volta, volta via no Brasil Não sei por que que você se foi E nunca mais voltou Não diga que acabou Eu preciso te dizer Que eu amo você Enquanto você não voltar Eu vou te implorar E eu te peço por favor Volta, meu amor Volta, meu amor Talvez você se esqueceu Das juras que me fez E que sempre ia me amar Não pode se acabar O amor que nós construiu O meu mundo tá vazio Sinto falta de você Eu preciso te dizer Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Os gabapos do borró O batidão da galera Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Eu estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Meu amor Se você soubesse Quanto eu te amo Quanto eu te adoro Você voltava pro meu braço Meu amor Te adoro Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Eu estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Não esqueça Que eu te amo Que a minha vida É você Preciso tanto do seu beijo Meu amor Não consigo te esquecer Volta, volta Volta, meu amor Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, meu amor Volta, volta Volta, volta Volta, por favor Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Meu amor Se você soubesse Quanto eu te amo Quanto eu te adoro Você voltava Pro meus braço Meu amor Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Não esqueça Que eu te amo Que a minha vida É você Preciso tanto do seu beijo Meu amor Não consigo te esquecer Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, por favor Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, por favor Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Os garrafos do corró O batidão da galera Oh, girafão Essa é pra nós, meu brother Tamo juntos Levantei cedo Juntei a boiada Com a pé no peito E os pés no chão Meu velho carro Cantou na estrada E o pó vermelho Levantou do chão Num passo lento Saiu a jornada Pra Rua Maria Na devoção Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Pra ir na terra Do Pai eterno Minha viagem Estourou longos dias Trabalhei duro Trabalhei duro O ano inteiro Vejo meus planos Pra Rua Maria Pedir os anjos Pra iluminar Meus passos E o Pai eterno Pra ser meu guia Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Alguém tão longe É o seu santuário Templo sagrado Em forma de cruz Onde meu Pai Fez a sua morada Com seu Espírito Seu Filho Jesus Em meus louvores Vou chegar de novo Na terra santa Coberto de luz Sou Romeiro Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra santa Ele é a trindade Da fé e do amor Com a terra santa Amor Amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.